Eu estou aqui no quintal da minha casa para gravar esse vídeo para vocês. Tem três chuveiros espalhados por aí, então eu vou gravar aqui mesmo. E me perdoem qualquer barulho aí de fundo que vocês estiverem ouvindo, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês agora tudo que eu trouxe aqui para fora, tudo que eu vou precisar. Trouxe shampoo, condicionador. Esse aqui é a primeira vez que eu vou usar ele, nunca usei. Sempre uso de mercado mesmo. Eu usei essa máscara, né, para fazer aqui a nossa hidratação caseira. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês de como que eu fiz, né, tudo que eu usei. Trouxe óleo, que eu estou usando na gravidez, né, para não dar estria, que na verdade eu uso pouco. Trouxe esfoliante, né, que é para rosto e corpo, que eu também utilizei aqui na nossa receitinha de esfoliação. Porque normalmente, gente, esses esfoliantes, eles têm poucas pedrinhas, sabe? E eu gosto de uma esfoliação mais forte, então eu coloquei café. Eu vou deixar também o vídeo aí mostrando para vocês. Trouxe água, né, para me tomar. E eu trouxe aqui para skincare, eu trouxe dois tipos de argila. Eu vou decidir ainda qual que eu vou usar. Trouxe serum, trouxe máscara, trouxe esse sabonetezinho aqui que eu uso no rosto. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Antes de darmos início, queria pedir para vocês deixarem o seu like, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui e deixem sugestões de próximos vídeos aqui nos comentários, tá bom? Agora que eu já lavei o meu cabelo com shampoo, eu vou aplicar a máscara. Enquanto eu deixo a máscara, eu já vou fazendo a máscara e eu fiz muito assim, gente, porque a minha mãe também vai usar. Então agora eu vou começar a aplicar aqui, mecha por mecha. Eu sempre vou aplicando de pouquinho, até porque o meu cabelo está muito embaraçado. Então eu coloco numa partezinha, numa mecha do cabelo e vou penteando. Eu já terminei de aplicar a hidratação e agora eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete aqui de bebê e fazer a esfoliação caseira que a gente preparou. Eu coloquei um pouquinho de soro fisiológico só pra ficar um pouquinho mais mole, tá? Gente, como vocês viram, eu faço esfoliação na boca também, tá? Esfolio bastante o meu nariz e o meu queixo, que é onde eu tenho mais cravos. Então agora eu vou retirar e aplicar uma máscarazinha, né, que eu também vou ter que deixar agir. E aí enquanto a hidratação age, a máscara no rosto também. Gente, eu tava em dúvida entre essas duas argilas. Essa aqui é a argila rosa e essa aqui é a argila preta. Só que essa aqui é o pozinho, então eu teria que preparar. E eu tô sem recipiente aqui, não quero lá dentro buscar porque eu vou molhar tudo. E essa aqui como já tá pronta, né, eu vou aplicar ela e deixar agir por 10 minutos. Agora eu vou deixar agir aqui por 10 minutos e na embalagem tá falando que é pra tirar com água gelada. E agora eu tô com medo de não sair com água normal. Temperatura ambiente, né? Mas eu vou tentar tirar porque no dedo grudou. Pronto, eu já consegui tirar toda a máscara. Eu tava com medo de não conseguir tirar. E agora eu vou condicionar o meu cabelo e deixar um pouquinho, né, agir. Porque eu sempre gosto de deixar uns 5 minutinhos mais ou menos. Então, meus amores, agora eu tô aqui no banheiro, né, como vocês podem ver. E aqui, de fato, eu vou tomar meu banho, né, vou tirar o condicionador. Tô aqui com os produtinhos que eu vou usar, que é o esfoliante, né, que eu mostrei pra vocês lá fora. E também esse óleo, né, que eu uso pra passar na barriga. Quando eu uso, gente, eu uso à noite. Mas aí eu queria trazer pra mostrar pra vocês, né, qual que eu tô utilizando. Ele é da Seve. Na verdade, a marca é Natura, né, Natura Seve. E ele é de amêndoas. Prontinho, meus amores. O cabelo já tá finalizado. O meu cabelo é ondulado, mas eu não faço nenhuma finalização especial. Na verdade, às vezes eu uso um óleo, mas quando ele já tá seco. Então, eu não aplico o creme de pentear, nada disso. Eu deixo ele secar naturalmente. E agora, vamos finalizar a skincare. Eu vou usar esse serum aqui. Eu comprei ele na Shopee. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ele tem vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico. Então, ele é muito bom. Eu sempre aplico ele à noite. E durante o dia, se você for usar, pra sair principalmente, né, você tem que usar o protetor solar. Eu não vou sair, eu vou ficar aqui dentro de casa mesmo. Vou ficar, inclusive, aqui dentro do quarto. Então, eu não vou usar protetor solar. E eu vou aplicar e espalhar no rosto. Eu aplico bem, porque depois a pele absorve, né? Então, eu aplico bastante. E a minha pele vai absorver. Então, meninas e meninos, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse dia de autocuidado, né? Espero também que incentive vocês aí a fazer o mesmo. É muito bom a gente tirar um tempinho pra gente, né? Pra gente se cuidar. Às vezes, a nossa rotina tá um pouco corrida, mas sempre é importante a gente tirar um tempinho pra nós mesmas, né? Então, um final de semana, um dia que as coisas estejam mais tranquilas, é sempre bom você ter esse tempinho pra você. E não esqueça de deixar o seu like, comenta aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. A gente tá rumo a 100 inscritos e eu tô muito feliz porque tá super perto de bater. Então, deixa o seu like que vai me ajudar bastante a continuar crescendo aqui com o canal. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo!